Fala Vaqueirã, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal O Vaqueiro Renan Tobias, ele que acabou de ser o grande campeão do prêmio Munheca de Ouro em Petrolina Após 10 rodadas, foram 4 rodadas O Renan Tobias e o Vaqueiro Giovanni Almeida colocando os bois sem errar Foram 3 rodadas, aliás, os dois botando os bois sem errar E agora após a 10ª rodada, o Vaqueiro Renan Tobias se consagra o grande campeão do prêmio Munheca de Ouro Esteirado pelo seu irmão, o Renan Tobias E foi aí uma grande disputa, disputa muito emocionante Com esses dois jovens vaqueiros, que fizeram aí uma grande apresentação E o Renan Tobias se consagra o grande campeão da touro Zero quilômetro, do prêmio aí mais importante, que é o prêmio Munheca de Ouro Música 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 Tchau, tchau.